Onde um dia já foi grande prosperidade, hoje está assim, abandonado. Onde aqui, vaca comia, se tirava leite, se prendia o bezerro, está assim hoje. Esse terreno, gente, como eu falo sempre nos vídeos, pertencia ao meu pai. O morãozinho aqui, meu pai faleceu e ele pediu para mim que não vendesse o terreno. E eu estou aqui tentando, nessa seca, levantar esse terreno, tentando cuidar, fazer a vontade que ele pediu para a gente. O morãozinho aqui, ó, é um terreno pequeno, gente, um terreno pequeno, são de 7 hectares. Mas que para a gente tem um valor emocional muito grande, porque para lembrar do meu pai, tem que lembrar disso aqui, entendeu? E aí, eu peço a vocês que se inscrevam, se inscrevam aí no canal, vocês, nessa forcinha para a gente, compartilhem o vídeo, para que, através desse meu canal, eu consiga modificar, ir modificando isso por aqui, entendeu? Eu vou começar a gravar muito aqui no site para vocês, nesse nordeste. Né, gente? Infelizmente, eu não tenho condição de investir agora de imediato, mas também não tenho nenhuma vontade de desistir. E eu vou conseguir, se Deus quiser, fazer a vontade, aquilo que meu pai me pediu, e não deixar essa terra, não vender, não deixar aqui abandonada também. Mas é todo trabalho, né? Mas a gente vai trabalhando por aqui, em fé em Deus, para um dia a gente chegar onde a gente quer. A gente está aqui hoje, é o município de Alcantil, na Paraíba. Hoje a gente está aqui, é dia 12 de maio de 2022. Infelizmente, era para estar verde aqui e estar seca assim, né, gente? E a gente não tem quem nos ajude. Não adianta esperar para o governo nenhum, que nenhum governo não dá ajuda, né? Mas vai ser legal a gente ficar gravando para vocês aqui, viu? Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e se inscrevam, compartilhem e nos ajudem. Tchau. Tchau.